A única escola de tornearia do Brasil fica em Santa Catarina, na cidade de Pomerode. Você sabe o que é? É a arte de transformar a madeira bruta em lindos objetos. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho que dá uma segunda chance para a madeira no Ponto.org de hoje, que já está no ar. A Escola de Tornearia de Pomerode preserva a tradição da técnica de entalhe em madeira, um trabalho que exige paciência e dedicação. Os resultados desse projeto podem ser observados nas exposições de peças torneadas que acontecem uma vez por ano, com o título de Encontro Nacional de Tornearia em Madeira, realizado em Pomerode, nas instalações da oficina. E nós começamos conversando com uma professora de tornearia, está aqui com a gente já, bem-vinda, Sandra Prochnov-Groi. Falei certo, Sandra, esse sobrenome? Tudo bem, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo certo. Então, conta para a gente, Sandra, como é que começou o seu interesse pela tornearia? Começou com o convite da vice-prefeita, lá da época de 2009, que buscava para Pomerode um projeto na área do artesanato que tivesse referência com a Alemanha, com as raízes. Que Pomerode sempre busca essa parceria com a Alemanha, e não se tinha nenhum projeto dentro do artesanato. E tu já tinhas esse histórico, essa prática de artesanato? Não, antes de 2009, antes da viagem para a Alemanha, nada. Não conhecia. Fiz algumas aulas aqui com um torneiro, aqui de Pomerode, ele então me mostrou pelo menos o que seria a tornearia, mas fui estudar mais a fundo, então, na Alemanha. Como é que foi a sua viagem? Como é que foi a experiência na Alemanha? Em função da língua, eu não achei tão diferente assim, que a gente fala o alemão já de berço, mas o curso foi bem intensivo, três meses de manhã e à tarde, imersa na produção de peças torneadas. É uma atividade muito ampla. Vocês costumam dizer, inclusive, que vocês ensinam, mas aprendem ao mesmo tempo. Como é que é na prática? A torneria tem várias opções de peças a se produzir. É uma arte que você sai com a peça pronta, praticamente pronta já no torno. Então, vai dentro de peças decorativas, a utensílios, e, em especial, em Pomerode, a gente faz a torneria de figuras, que são os bonecos, os quebranoses, os coelhos, figuras do presépio. Então, por ela ser muito ampla, se trabalha bastante a criatividade de cada aluno. Às vezes, uma peça, você tem a ideia e bota em execução no torno, mas sempre tem alguma coisa para estar mudando. Por isso que ela é muito ampla. Quais as peças mais conhecidas das pessoas, na sua opinião? Peças decorativas, como vasos, porta-joias, que são potes pequenos com tampa, castiçais, né? E as figuras, então, ou de Páscoa, ou de Natal, ou as típicas aqui da nossa cidade, que seria a imagem de uma moça com traje típico, que é a nossa Frida, ou, então, um moço com traje típico, que é o Fritz. Ô, Sandra, que tipo de madeira que é utilizada? A gente usa as mais variadas, né? Desde que ela não tenha passado por nenhum tratamento, nenhum tratamento químico. São madeiras frutos de... restos de podas, de árvores, de construções. Ninguém sai aí com motosserra nas costas, cortando árvores no mato. E essa é a madeira que a gente trabalha. A gente trabalha muito com reaproveitamento. Inclusive, vocês costumam dizer que a tornearia propõe uma segunda chance para a madeira, é isso? Isso mesmo. O que, às vezes, viraria lenha, ou seria descartado, simplesmente jogado no meio ambiente, a gente, então, capa essa madeira, né? E produz uma obra de arte com ela. Em situações normais, claro, né? Tirando essa questão da pandemia, que eu sei que vocês se reinventaram, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quanto tempo dura um curso para quem quiser aprender? A gente tem várias modalidades, né? Um curso básico, em que a pessoa sai já produzindo algumas peças, seria em torno de 10 a 15 horas. Mas como eu falei antes, ela é muito ampla. Então, o curso básico, intensivo, é de uma semana, né? De manhã e à tarde daí. Para alunos que moram aqui na cidade ou nas cidades vizinhas, eles vêm, então, uma vez por semana, durante quatro horas, né? Isso, então, fecham 20 aulas em quatro a cinco meses. E, na sua opinião, a partir de que idade que é bacana começar, que já se pode começar? Eu tenho um aluno com 13 anos, que é o aluno mais novo da turma, né? Eu acho que, a partir dos 13, 14, 15 anos, já é uma boa idade para começar. As exposições das peças que vocês produzem são muito famosas aí na região, né? Sim, uma vez por ano, a gente promove o Encontro de Torneria. É um evento nacional, único no segmento, né? Em que vem, então, a Pomerode, vários torneiros e apreciadores da arte de diferentes estados do Brasil. Inclusive, vocês já participaram também de encontros na Europa. Isso. Em 2017, montamos um grupo de torneiros aqui, não só de Pomerode, mas da região, né? e apreciadores da arte. Então, participamos do Encontro Europeu lá na Alemanha, na região onde eu estudei, que fica na Saxônia, leste da Alemanha, fronteira com a República Tcheca. E pudemos, então, levar algumas peças produzidas aqui para participar de exposições lá. Durante a pandemia, vocês se reinventaram, começaram a criar as famosas lives. Como é que está sendo a experiência para você, de encarar aí as lives? Ensinar distância, né? Ensinar distância. Para que os alunos não ficassem distantes, então, do curso, né? E a gente, então, resolveu fazer a hora do torno, uma vez por semana, em que eu escolhi a peça ser trabalhada. A gente fazia a peça ao vivo, aliás, faz a peça ao vivo. E o aluno, então, a gente conversava sobre dicas, particularidades da peça, jeito de pegar a ferramenta, posição no torno. Então, é uma aula, né? Em que tivemos bastante aceitação, foi uma surpresa para a gente, tanto ao vivo, quanto pessoas alcançadas posteriormente. E muito bacana. Formamos, então, uma rede de amigos. As aulas presenciais voltaram em junho. De junho, então, as aulas voltaram, com todo o protocolo de segurança, né? Tivemos algumas visitas de pessoas que acompanhavam a live, que acompanham a live. Sandra, você separou para a gente, para mostrar, uma peça que é bastante significativa, que você fez. É um anjo, que simboliza bastante a nossa paz, que a gente precisa, né? E na esperança de um ano melhor. Que assim seja. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigada, Té. Essas lives que nós comentamos, chamadas A Hora do Torno, estão fazendo maior sucesso. São assistidas por pessoas do Brasil e também do exterior. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência é o André Cristiano Sivert, diretor de cultura de Pomerode. já está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Olá, tudo bem? Então, foi uma grata surpresa, né? As lives estão superando aí o número de visualizações. Como é que surgiu a ideia? Bom, a ideia, ela surgiu, né? Com esse momento da pandemia que foi vivenciado, né? A partir de março de 2020, quando todos os eventos ou todas as atividades, sejam elas culturais ou não, tiveram essa necessidade de parar. E a gente viu essa necessidade de não deixar a cultura parar ou morrer, né? Então, diante de uma conversa com a própria secretária Gladys, surgiu essa ideia de fazer alguma renovação. É o que praticamente toda a cadeia cultural fez nesse período de pandemia, desse reinventar, desse novo modelo. E aí surgiu a ideia da gente fazer a hora do torno, utilizando realmente a escola, sendo ela como a única escola de torneira de madeira do Brasil, e trazendo, então, até esse conhecimento para mais fronteiras, digamos assim, para o mundo afora, né? E é uma situação curiosa, porque é um trabalho manual, é um trabalho artesanal, ensinado à distância. A professora também teve que se readequar aí, né? Isso, até porque, assim, foi toda uma, vamos dizer, uma questão de reinventar, porque, assim, ninguém aqui trabalha com audiovisual, né? Então, eu acabei pegando o celular, peguei o suporte celular, e aí começou-se essa ideia de fazer a primeira aula, digamos, a primeira live da hora do torno, e aí a gente viu que realmente começou a despertar o interesse de muitas pessoas que até não tinham esse contato com a torneira em madeira. E, como você mesmo mencionou, é uma atividade única, né? Ou seja, a criatividade da pessoa que vai executar ali tanto o torno, tanto a madeira vem a ideia de criar a sua obra de arte. E aí, quando a gente começou nas primeiras lives, começou a ter uma ascensão e cada vez mais, e aí, quando a gente chegou ali estourando mais de 20 mil visualizações, e aí, realmente, também, entretendo com as pessoas que estavam participando da live, a brincadeira, olha, nós temos tantas pessoas simultaneamente assistindo a live, vamos chegar a tal número. E aí o pessoal ia compartilhando, ou seja, a gente envolvia as pessoas que estavam acompanhando a live, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam assistindo iam aprendendo a trabalhar ou a fazer sua peça ou ter o seu conhecimento. Muito legal. Eu vou fazer uma pausa que as pessoas que estão nos assistindo devem estar curiosas para conhecer aí como é que era essa questão da live. Vamos assistir um pouquinho para você ver um trechinho aí. Olá, boa tarde. Você chegando a mais uma hora do torno aqui diretamente do Centro Cultural de Pomerode. Pomerode fica em Santa Catarina. Muito legal. Quem diria, né? Que existiria uma aula de tornearia à distância. Isso. E assim, ó, a grande satisfação a cada live, até porque quando a gente, uma particular, quando a gente chegou à décima live, a gente acabou sorteando uma peça executada naquela aula, né? E aí, onde as pessoas realmente vieram, participaram, a gente também sempre tem esse intuito, além de ter ali a demonstração da execução da obra de arte, mas também as pessoas estarem deixando seus comentários para até a gente saber a cidade, o estado ou até o país de onde as pessoas estavam visualizando essa live. E nessa brincadeira, a gente acabou fazendo o sorteio de uma obra de arte executada naquela aula. E isso também traz uma grande diferença, porque a cada live que a gente ia passando, o pessoal ia fazendo a prática em casa e depois mandava uma foto ou alguma... a obra pronta para a gente também estar postando na nossa mídia social. Essa possibilidade, né, de conexão com o Brasil, com o exterior, essa possibilidade de interação é muito rica, né, André? Com certeza. Abrindo essas fronteiras, né, até como o próprio professor da Sandra, que é da Alemanha, ele também participou da live, a própria questão de um professor da Espanha que teve num encontro de tornearia aqui em Comerode e essa participação e aí, principalmente, essa ligação entre as pessoas estarem também se conectando durante a live nesse momento da pandemia. As lives acontecem uma vez por semana no Facebook do Centro Cultural de Comerode. Isso, nós temos a página do Centro Cultural de Comerode, onde a gente está, além de divulgar a live da hora do torno, nós também temos os eventos que acabam ocorrendo aqui na área da cultura, no nosso centro municipal, mas elas são transmitidas na página do Centro Cultural de Comerode, o pessoal que não conhece pode pesquisar, adicionar e vai estar sempre tendo a informação de quando vai ocorrer a live e também o momento da live ao vivo. Quero agradecer muito a sua participação, obrigada pelas informações, pela conversa. A gente que agradece. Obrigada a você pela audiência, pela participação, a gente vai encerrando por aqui, mas voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto